Fala moçada, vamos aproveitar esse rolê de moto que fiz com o amigo Johnny, a gente foi até Jundiaí tomar um café na parte da manhã do feriado do dia 20, e vamos falar um pouquinho sobre a Barragem Dominar 400, o que eu estou achando, como que está sendo a minha experiência, e o mais importante, que ela foi campeã do 24º Moto de Ouro, promovido por motociclismo na categoria Trail. Mais pra frente eu falo do mimimi que estão fazendo em cima da categoria Trail. E não deixar de comentar principalmente o título da capinha deste vídeo, que é sobre medo, sobre medo dos brasileiros comprarem uma motocicleta de uma marca diferente. Passamos num evento aí na Marginal Tietê, parece que o motoca bateu na traseira da outra, e era uma bajaje 400 preta. Tinha acontecido nada com ninguém, a gente seguiu o rumo ali, não precisou dar um apoio, nem nada, talvez só um susto. Então eu estava falando aqui do medo, né? O brasileiro adquiriu o medo de comprar motos de outras marcas. Algumas marcas vieram para o nosso mercado, passaram aqui por um tempinho de experiência, acabaram deixando os brasileiros na mão aí. Então esse medo não é insano, não é loucura. A título de exemplo, quem não se lembra da marca Sandal para as motos? E quem não se lembra da Hyundai na década de 90, que deixou muita gente na mão aqui? E hoje está bem aí no mercado, graças ao brasileiro, que ou esqueceu ou perdeu o medo. Mas é algo que a gente precisa perder. Eu tive uma Interceptor 650, tive uma Himalayan 400. A gente acabou aprendendo a duras penas que esse medo faz parte. Ele não faz parte, gente. Senão a gente vai continuar comprando motos das duas binárias grandes. Não são motos ruins, caras. As motos das duas grandes binárias são excelentes. Mas se você começar a observar com mais atenção, você vai ver que as motos deles que acabam chegando para o nosso mercado estão defasadas. A da Europa tem uma versão com algumas coisas a mais, a daqui não. A Argentina tem motos muito melhores que a gente há décadas. Das duas grandes marcas, tá? Então assim, a gente tem que perder o medo. Como eu disse, estava fazendo a pergunta para mim mesmo. Anderson, você perdeu o medo? Não, eu não perdi o medo. O que eu acho que aconteceu foi que eu adquiri uma coragem maior que o medo. Então, eu estou enfrentando-o há algum tempo. E experimentando coisas novas, marcas novas. E algumas delas vêm surpreendendo. Como eu já disse sobre a Interceptor, tem um vídeo aí que eu falo sobre a honestidade dessa moto versus o que ela entrega versus preço. As marcas realmente têm que se adaptar, têm que fazer um pós-venda melhor. E assim, não adianta comparar com as duas grandes não, tá? Porque entregam pós-vendas horríveis. Vai tentar comprar uma pastilha de freio de uma moto grande em uma das duas grandes binárias. Você não vai conseguir, vão pedir uns dias, tudo mais. Dependendo do que você vai procurar, você vai ficar na mão igual a qualquer outra. A Bajaj vem se mostrando muito interessante. Eu ainda acompanhando alguns canais, vendo algumas matérias, alguns vídeos. O pós-venda deles está diferenciado por enquanto. Eu espero que eles continuem assim e mantenham esse nível, né? A minha experiência de pós-venda com a Interceptor, tem vídeo no canal, com a Royal, mas especificamente, não foi das melhores. Isso é para outro vídeo e não vou seguir aqui. Mas a moto é honesta e excelente. E a Bajaj, está aí na estrada, mandando bem, é um lugar natural para ela. É a beleza de uma moto 400 e você poder pegar a estrada, coisa que eu não podia fazer com a Himalaya. Pegava, mas eu estava sempre limitado a 130 ser muito próximo do final dela. Então, 130 é uma velocidade de ultrapassagem. É a hora que a gente precisa da moto. Então, a Dominar, ela te entrega tudo isso. E eu vou te falar, moto completa pelo preço dela. Querem ver detalhes do quanto ela é completa? Entre no site da Bajaj, vai lá na opção Dominar e olha tudo que ela tem. Cada acessório, cada detalhe, esse vídeo no objetivo não é falar o que ela tem, não. E sim, as características que tornam ela uma moto interessante. Custo-benefício para nós, brasileiros, no nosso mercado atual. Ela é imbatível, é imbatível. Com tudo o que ela vem e o que ela vem entregando. Entre em consumo, potência, suavidade para rodar na cidade, energia para rodar na estrada, com garupa, sem garupa. Então, assim, muito boa a moto, muito boa a entrega que ela vem fazendo. A Bajaj está de parabéns, merecido esse prêmio dela. O mimimi em cima de treio é que tem um monte de gente falando que ela não é uma moto treio. Que moto treio tem que ter roda 21 na frente, roda 19, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Porque desde o começo, ninguém conseguia colocar em que categoria que essa moto ficava. Se ela era maker, se ela era turismo, se ela era isso, se ela era aquilo. Então, colocaram ela como treio. Ela é uma moto treio? Na essência, não. Mas ela se vira bem perto das treios que nós temos aqui no mercado, com a mesma faixa de cilindrada. Então, eu vou dizer que algumas de suas concorrentes, em termos de preço e sendo treio, vão entregar melhor um desempenho off-road melhor que a Bajaj. Mas, no dia a dia, vão ser equivaler na cidade e na estrada, vão tomar um banho de eficiência do que a Bajaj entrega. E convenhamos, a maioria que compram essas treios concorrentes, vão usar a motoca na cidade e na estrada. Então, assim, minha experiência está sendo muito positiva com esse produto Dominar 400 da Bajaj. Espero que a Bajaj, o ano que vem, abrindo a sua fábrica, traga outras motos, outros scooters do seu lineup que tem globalmente. E não apenas a 160, 200 e a 400, que hoje formam um trio bem bacana que eles trouxeram para iniciar no nosso mercado, mas que é limitado para a quantidade de motos que eles têm. É isso aí, galera. Espero ter ajudado aí com um pouco de conteúdo sobre Dominar 400. E espero que, cada vez mais, consigamos perder o medo de encarar essas novas marcas, mesmo que amparado, né, com um bom estudo e tudo mais, mas que pecamos medo de encarar essas novas marcas e seus novos produtos e que eles venham apimentar o nosso mercado, que, como eu sempre disse, quem ganha somos nós, consumidores. Galera, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.